O que nós temos aqui é uma coleção de cálices de ouro feita em 1550-650, se não me engano, é bizantino, na região lá da Síria. Obviamente, o Senhor Jesus, ao tomar a sua última ceia, não usou um cálice de ouro. Ele me lembra de uma cena do Indiana Jones, que usa um cálice de madeira. Enfim, o mais importante cálice que nós temos que tomar é aquele cálice com que Jesus falou que o batismo da morte dele, o sofrimento até o fim. Se nós tomarmos esse cálice do sangue e do sangue do Senhor, como fomos feitos até o fim, receberemos o grande prêmio da glória e da glória da glória da glória da glória da glória da glória.